A paixão pelo futebol foi renovada depois da vitória do time brasileiro nas Olimpíadas. A CBF estima que cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos para a partida Brasil e Colômbia no próximo dia 6 de setembro. Brasil e Colômbia disputam no dia 6 de setembro e o palco será a Arena da Amazônia. Já quase perto do grande dia, houve um aumento na venda dos ingressos e um preparo no estádio. Nós cancelamos vários jogos, inclusive Fluminense e Palmeiras era para acontecer aqui. A CBF pediu que nós cancelássemos todos os jogos. O canto-abato amazonense não acontece a partir do dia 31, justamente para não ter nenhum ruído de comunicação, para que não haja nenhum problema no gramado. Tem gente que não ficou satisfeita com o preço. As entradas variam de R$ 110 a R$ 400 e podem ser compradas em bilheteria física e virtualmente. Para Geraldo, o preço está salgado. Está salgado, viu? É quase a metade de um salário mínimo, viu? É muito caro. Estou achando até razoável, né? Para um jogo de seleção brasileira. Mas podia melhorar um pouco o valor, né? Se os outros lugares estão mais em conta. Quem comprou ingressos sem numeração tem que se antecipar. E quem levar criança menor de dois anos de idade tem que ficar atento. Se você comprou o ingresso e as cadeiras são numeradas, provavelmente deve ter alguém que comprou o ingresso ao lado. E justamente a criança de dois anos fica no colo da mãe. Apesar dos cuidados, todos estão ansiosos para ver de perto o clássico. Dá uma assistida, uma prestigiada nesse jogo aí Brasil-Colômbia. Bora ver o que vai dar. Estou muito feliz porque é uma coisa que nunca esteve aqui, eu nunca vi. Então o que acontece? É um jogo que eu estou com expectativa muito grande porque... Não só eu, como o povo amazonense. Muito feliz. Ninguém duvida que o verão tem castigado a população amazonense, né? E para amenizar as altas temperaturas, os manauaras aumentaram o consumo de sucos que refrescam nessa época do ano. Olha a água de coco aí! É, mas tem também suco de laranja fresquinho e mais uma variedade de sabores oferecidos no mercado do centro da cidade. E nesse calor, a boa pedida é... Um suco, prefiro tomar um suco, né? Que é o mais saudável. Suco porque as vantagens de se tomar suco, né? Refrigerante não faz bem para a saúde. E é mais possível intercalar com água, né? Para melhorar a hidratação. Na rua Miranda Leão, a oferta de suco de laranja natural nos carrinhos é grande. O suco é feito na hora para os clientes que aprovaram a facilidade. Por dia, são mais de 100 laranjas. Conforme realmente o sol aumenta, o calor, o suco de laranja aumenta mais ainda também, a procura muito mais. Já nesta loja especializada, são mais de 500 opções de sucos. O de laranja e o de cupuaçu são os mais pedidos nos dias ensolarados. O suco de laranja, que é o tradicional, um dos mais pedidos. E aí vem o cupuaçu em seguida, né? E o suco de limão também, que é de suma importância nesse calorzão do nosso Amazonas. E além de ajudar a refrescar, os sucos ainda são ricos em vitaminas e sais minerais. Ou seja, são uma excelente alternativa para ajudar a se recompor. E eu já escolhi o meu. Depois de uma manhã de compras, o Tony fez uma pausa para se hidratar. E optou pelos sucos, claro. Sucos, geralmente. Geralmente, acho que é quanto mais natural, melhor. Então, água ou suco, para mim, é preferência. E essa pequena bailarina escolheu o de melancia. É porque é doce e saudável. Hoje é realizada mais uma edição do MEC Dia Feliz. Neste dia, toda a renda obtida com a venda de sanduíches e camisetas é revertida para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. A maior campanha do Brasil em prol das crianças e adolescentes com câncer é realizada durante este sábado no Brasil inteiro. E em Manaus, o MEC Dia Feliz mobiliza diversos setores da sociedade para contribuir com o tratamento do câncer infanto-juvenil. A gente já começa há dois meses, né, com o custeio das nossas camisetas que hoje estão à venda. Nós pedimos apoio a empresas privadas, onde elas colocam as logomarcas nas costas e a gente consegue, assim, vender essa camiseta para a sociedade e poder arrecadar para a campanha. É a 28ª edição da campanha. E aqui na cidade, há 17 anos, todo último sábado do mês de agosto, um sanduíche se transforma em sorrisos. É um dia inteiro dedicado a ajudar o próximo. Vim justamente para isso, para ajudar alguém. Eu quase não venho, assim, eu não sou muito de comer lanche e tudo. Vim justamente para ajudar, para esse dia tão especial. Nesta lanchonete, na Avenida de Jamo Batista, muitos contribuíram não só com as compras. Voluntários ajudaram com o que sabiam fazer. Pintura no rosto, música e, principalmente, com muita diversão. Hoje, a Ponta Negra vai receber milhares de pessoas que vão acompanhar o show de Ivete Sangalo no Amazônia Live. Sara Lencar traz as informações. É isso mesmo, Márcia. Já está tudo pronto para o evento que acontece logo mais aqui na Ponta Negra, a zona oeste da cidade. Um forte esquema de segurança foi montado e a praia foi interditada para banho porque, pela primeira vez, um show vai acontecer em um palco flutuante no Rio Negro. E quem vai animar o público é a baiana Ivete Sangalo. A expectativa é de que 200 mil pessoas passem por aqui. O evento é gratuito e tem o objetivo socioambiental de mobilizar a população sobre as causas do meio ambiente. Por isso, foi lançada a campanha Mais do que Árvores, Vamos Plantar Esperança, que deve plantar mais de 3 milhões de árvores na Amazônia. Então, esse é o primeiro projeto. E outras organizações vão se somando a essa história toda. Agora, esse número chegou a praticamente 3 milhões porque a Conservação Internacional doou agora 800 mil anteontem aqui e a gente está chegando aos 3 milhões. Então, eu acho que nós temos como sociedade reagir a essa pasmaceira que o mundo tem de ficar olhando e nós temos. Ah, seria bom que o mundo fique... Vamos fazer um mundo melhor. Sara Lenká para o Jornal em Tempo. Obrigada, Sara. Ontem, o Teatro Amazonas recebeu o espetáculo Voo do Corvo, uma apresentação que ilustra a modernidade urbana e seus conflitos. A modernidade urbana e seus conflitos de comunicação. De origem explícita na profunda diversidade existente entre os seres humanos. Voo do Corvo, um espetáculo do Instituto Manaóis, em parceria com o grupo de dança Amazonas. Estreou ontem no palco do Teatro Amazonas. O espetáculo Voo do Corvo é uma aventura muito louca, uma aventura ensandecida de pessoas que dançam danças urbanas se metendo na dança contemporânea para falar uma tragédia, que é o mito da Torre de Babel. Três meses ensaiando e hoje é a grande estreia, né? Muito esperada. A gente está tendo a oportunidade de trabalhar com o Jorge Kennedy, que é uma mente muito brilhante, né? O espetáculo mostra a maldição divina manifestada pelo não entendimento das línguas, gerando o conflito, a balbúrdia e a bagunça na impossibilidade da comunicação. Claro, cada vez mais nos dias de hoje, né? Com tanta gente tão diferente viajando, acho que as diferenças culturais estão aí cada vez mais presentes e legal que a dança represente esse contraste que a gente tem, né? O espetáculo vai até este sábado a partir das oito da noite. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho